Vou partir para a próxima pauta, a terceira pauta de hoje. Joga na tela para a gente. Lewandowski aceita comandar o Ministério da Justiça de Lula. Está aí, professor Eduardo. Ex-ministro da Justiça, agora atual ministro do STF, e agora nós temos um ex-ministro do STF indo para se tornar ministro da Justiça. Eduardo Vira. Bom, gente, antes de entrar nessa pauta, eu presto muita atenção no chat. E eu estou lendo o chat, já bloqueei um aqui, e eu quero endereçar o seguinte. Gente, olha só, se vocês querem ajudar a pauta do Renato, eu recomendo que vocês mudem a estratégia. Eu entrei no Nostre logo na abertura do serviço. Tenho conta lá. Eu tenho a carteira do Satoshi. A gente está num programa aqui de direita. Bota para atorar em quem, malandro? Vamos mudar a retórica, porque, assim, o que o Renato está falando faz sentido, é bom, e bate com isso aqui. Isso aqui é o cerne da questão. Desobediência civil. Mas a gente está entre amigos aqui. A gente deve evitar agredir os outros, até porque é uma agressão eventualmente não justificada, e muito menos antagonizar quem está do seu lado. Então, fica a dica. Eu sou um cara... Eu estudo retórica há muitos anos. Fica a dica, porque eu estou do lado da mensagem essencial. Eu não sou um bitcoinheiro fanático de jeito nenhum, mas eu estou do lado da mensagem essencial do Renato, que é a desobediência civil. A gente tem que ter uma noção exata de que nós estamos numa ditadura e nós temos que andar contra ela. E, para andar contra ela, a gente tem que agir. E é desconfortável. É desconfortável. Eu aproveito esse... Desculpe essa derivação, Paulo, mas eu acho importante, porque a gente está aqui no momento de recepção do Renato. E eu quero que seja um momento de integração, e não um momento de destruição. Claro que o Renato não é responsável pelos seus seguidores, mas eu estou aqui dando um pouco de orientação, porque eu acho que cabe. Então, repara. Inclusive, quem quiser, entra lá no meu perfil. Se você quiser doar um satoshi para mim, por favor, entra lá no meu perfil. A minha chave está lá no meu perfil do Twitter, lá em cima. Está lá em cima. Pode doar. Eu aceito dinheiro em todas as formas, como o Renato bem disse. Se quiser também trazer um balde de, sei lá, de rúpias aqui para mim, pode trazer, cara. Eu vou achar ótimo, vou te agradecer, vou te dar um aperto de mão. Então, lembrem-se disso, gente. A gente aqui está trabalhando no mesmo sentido. Eu aproveito para lembrar que eu vou fazer uma live às 19 horas no meu canal para falar sobre o aspecto fundamental de desobediência civil. Um aspecto. Nós vivemos num mundo multidimensional. As finanças fazem parte desse mundo e existem outros aspectos. Então, convido todos a conversar sobre isso lá. Agora, vamos à pauta, porque, afinal de contas, eu estou aqui para contribuir com as pautas do programa. Lewandowski foi chamado... Meu, Lewandowski, olha a obscenidade que é isso. Olha a obscenidade que é isso. Toda vez que você vê a esquerda agindo, você vê sempre um sistema de apadrinhamento, de compadrio, de mistura do público com o privado, de mistura do que é familiar com o que é de associação comercial, é uma grande e sempre amoral mistura. E isso existe em todas as camadas. Eu vou conectar isso que aconteceu aqui. E eu estou com o tempo rolando, tá, gente? Estou chegando a quatro minutos agora, está tranquilo. Eu vou conectar isso com o escândalo recente da Choquei e da Mind8 lá. Como é que funcionam essas estruturas? É tudo assim. Você acha que existe alguma gota de moralidade nessa história toda? É um financiando o outro, aí bota a mulher do cara no conselho da empresa, do outro aí chama o sobrinho do cara, para o filho do cara para ser secretário de Cabo Frio, aí emenda com não sei o quê? Gente, é assim que essa banda toca. Se a gente está envolvido nesse sistema hoje, a gente pretende minimamente lutar para substituir esse sistema, a gente tem que largar várias das nossas luvinhas de perica. Vou dar vários exemplos aqui. Ah, nós temos que fazer um edital completamente... O edital vai existir, porque está na lei. Então, nós temos que fazer um edital completamente neutro, porque senão a gente vai estar agindo que nem eles. Pô, Manoel, se você vai entrar numa guerra... Eu não sei você, tá, cara? Mas se eu me oferecerem cinco tanques a mais, eu vou aceitar os tanques, caceta. Depois que eu ganhar a guerra, aí eu trabalho para mexer nas regras de jogo. Isso é uma verdade incontestável que muitos de nós ainda temos que aprender. Vamos observar que existe o bem e existe o mal. Uma arma na mão de um cidadão do bem não é a mesma coisa que uma arma nas mãos do cidadão do mal. Eu passo a bola aqui. Obrigado, Eduardo. Passar o comentário para o Diogo. Bom, a primeira pauta que está em pauta. O Lewandowski aceitaram não ter aceitado o Ministério da Justiça. Eles cogitaram manter o CAPELE antes e já levantaram a bola do Lewandowski. Minha leitura era antes de se consolidar o Lewandowski, era a mesma que eu mantenho depois de se consolidar o Lewandowski. O espaço aberto no Ministério da Justiça, ministérios normalmente quando são abertos em processos de aprovação e tudo mais, são objeto de desejo dos grupos e partidos políticos. Então, o que se esperava era que os partidos políticos, os mesmos que, como o PSD, que acabaram passando o Flávio Dino para o STF, almejassem o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Só que, no meu entendimento, essa é uma peça fundamental na implementação do regime petista, porque o próximo passo é esmagar o centro político com processos jurídicos. Imagine que o PT abasteceu o ambiente com fartas emendas aos bilhões e, bom, se alguém sabe por onde o dinheiro escoa, bom, esse alguém é o PT. Então, ele abastece os caras, já sabe aonde vai vazar, registra e o próximo passo, portanto, seriam processos de investigação jurídicos nas mais variadas instâncias que tendem a atingir grandes articuladores políticos. Daí, inclusive, acho que a principal missão do Dino nem é perseguir a direita, porque, para isso, nem precisaria dele, eles já fazem isso. É justamente o homem que não tem compromisso político histórico com ninguém ter liberdade para perseguir ou condenar os adversários políticos do centro. Por que adversários políticos do centro? São aliados? Não estão todos no mesmo pacote, com a mesma grana, nos mesmos interesses? Não necessariamente. Veja que a primeira tentativa do PT só caiu porque o centro mudou de ideia. A Dilma sofreu impeachment porque o centro político aderiu ao impeachment. A imprensa reverberou as manifestações nas ruas porque a parte aparelhada da imprensa pelo centro político reverberou as imagens das ruas. Então, houve uma mudança no interesse político majoritário entre os fisiológicos que causou a queda do PT. Eles não vão correr esse risco novamente. Eles já tinham dissolvido a democracia na base da propina. Significa que a maior, a real ameaça ao projeto de regime no momento são os caciques do centro, são os cassaves, são os Temer, são essas, são as figuras, e algumas que no nome de outras pessoas não sabem o nome, mas que são os articuladores. Esses têm as conexões para um juiz, ou para alguns juízes, para alguém na imprensa. Esses têm as conexões para os empresários. Esses têm as conexões necessárias para enfraquecer e esvaziar o regime no momento que lhes for oportuno. Todos sabemos que o PT não vai cumprir a meta, inclusive o PT, por essa razão, há que se perguntar. Por que o PT aceitou na RDO manter a meta zero, que ele sabe que não vai cumprir, e que é prerrogativa para impeachment? Pela mesma razão que ele aumentou o salário de todos os juízes. Pela mesma razão que ele, recentemente, pela mesma razão de ele ter aumentado recentemente o salário dos delegados federais, preparando o ambiente para isso. Então, nesse sentido, se, no meu entendimento, há uma articulação para usar o judiciário como uma ferramenta justa para acabar com o que o Lula chamou de homens brancos do agro que não representam o povo, o Congresso, aqueles que atrapalham as decisões multilaterais importantes para o mundo. Evidentemente, ele não pode entregar o Ministério da Justiça e Segurança Pública ao mesmo centro, que ele pretende, através do judiciário, derrubar. Nesse sentido, acho que a ideia inicial era manter o KPL, realmente, que deve estar mais inteirado sobre como operar o Ministério da Justiça nesta fase de repressão do centrão, o que eu chamo de os panacas de gravata, estão negociando lá com panacas, bobinhos, com quem prepara a guilhotina para guilhotiná-los politicamente, literalmente. Quer dizer, recebem a grana, mas não vão ficar com um real do que pegaram e ainda vão presos. O Estado recupera o dinheiro, mas, bom, não tem diferença entre a coisa pública e a coisa própria para o PT. Por isso que ele dá o dinheiro livremente. Sabe o que vai pegar de volta. Então, nesse sentido, a única forma de barrar a pressão dos partidos, sem deixar claro para eles, cristalino, até para os maiores panacas de gravata, que eles precisam daquela posição, é nomear alguém que não está passível de negociação. Tem dois caminhos para isso. Pode ser a agenda identitária, como o PT quase tentou para o Supremo Tribunal Federal. Lembra? A lista, que tinha que ser negre, cis, estris, giz, não binário, plus, sei lá, enfim, então, porque não, veja, não vamos atender aqui partido político que nós vamos atender a agenda identitária. Então, não é partido nenhum. É uma forma de escapar da negociação partidária. A outra forma é um nome que os partidos não possam questionar. O Lewandowski passou décadas no Supremo Tribunal Federal, que tem dezenas, sei lá, talvez dezenas de milhares, mas dezenas, para ser simpático, de processos engavetados de figuras poderosas do centro político. Isso significa que, nessas décadas de STF, ele ganhou capilaridade e força suficiente para não ser questionado. Portanto, no meu entendimento, a nomeação do Lewandowski é um caminho para blindar, bloquear a pressão política dos partidos para ter acesso ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Porque esta é uma posição fundamental para a próxima etapa do processo de implementação do regime, que é suprimir os aliados. Lembra das ferramentas? Não precisa mais? descarta. O centrão foi uma ferramenta até aqui. Agora ele começa a virar um risco e comunistas não convivem com o risco. Então, com relação ao Lewandowski, acho que ele é isso, é uma blindagem sobre a nomeação política. Com relação ao Bitcoin, o Bitcoin e as criptomoedas, como diz o senador, Bitcoin e criptomoedas. Eu não entrei na pauta e nem vou, porque não é a pauta. A gente percebe entre os comentários constantes ali um estímulo ao conflito. É aquele padrão de podcast, Paulo, que quem está no chat estimula aquela retórica da razão. Um por argumento, outro por outro. Quem tem mais razão, sai aquele corte bacana e tal. E não é muito essa tocada. Então, não adianta provocar no chat. Vou entrar nessa. Eu tenho a minha opinião muito bem, muito clara, está lá no meu canal, para quem me acompanha, me conhece, enfim. Eu não vejo razão nenhuma para embarcar num debate daquilo que não é o tema de hoje, com todo respeito às posições em contrário. A ideia do formato é construir. Então, se eu tenho uma opinião muito divergente com o chat que visa constantemente estimular o embate retórico, é claro que eu não vou embarcar nessa. Isso não tem nada a ver com ser infiltrado. Não, estou respondendo ao chat. Isso não tem nada a ver com covardia. As frases, a estrutura retórica dos que estão no chat é uma estrutura retórica de provocação ao embate. E esse que é um padrão de transmissão dos podcasts, que não é o caso. Então, eu não vou embarcar nessa e respeito a opinião de cada um, expõe seu trabalho e o chat fica à vontade para achar o que é bom e o que não é. Onde é que vê o... Hein, Diegão? Hein, Diegão? Onde é que vê o chat? Aqui não aparece para mim não, só aparece a imagem de vocês, pô. Do lado esquerdo, você está no celular ou você está no computador? No mobile ou no celular. No celular, se não me engano, ele fica no... Tem um botãozinho no canto que você aperta e vai abrir o chat. Ah, tem um chat entre a gente e um coment esquerda da galera de fora, é isso? Não tem nada. É isso, o comentário é o chat da live, é isso aí. O Renato, o pessoal está estimulando aquela coisa do... Sabe aquela coisa do... Não é isso, é aquilo, não sei o que... É, é... 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 Eu não vou pegar essa pilha aí, enfim, estou só comentando que eu não vou pegar essa pilha do chat. Teve... Rapaz, eu não percebi absolutamente nada que a gente tivesse de... E nenhum... Tem nenhuma... Até a única referência que eu fiz ao que o Eduardo falou, que foi ao... Como é... Cartago tem que morrer. Inclusive, a história das guerras púnicas é interessante, que fez a Roma ser a potência comercial em duas guerras mundiais, como os Estados Unidos também, e foi mais ou menos o que aconteceu com a Alemanha. O pessoal queria desnazificar a Alemanha no final, disse que a Alemanha tinha que ser destruída, que se deixasse a Alemanha inteira, ela ia acabar dividindo mesmo a Alemanha. Se você deixar a Alemanha como país, eles vão voltar, vai ter a terceira, como a história não se repete, mas ela rima com uma zorra. É isso. Eu concordo que tem que destruir Cartago, a gente só está discutindo aqui como é que vai destruir Cartago. Se a gente tiver daquela guerra agora, a ditadura, a gente vai ganhar, a gente tem organização, a gente tem armas, a gente tem como ganhar os caras. Não tem. Então, se você for, não me chame. E acho que ninguém discordou disso aqui, não é isso ou não? Alguém está querendo pegar pau, pedra, sair dando pau, fazendo guerra daquela guerra? Acho que não. Agora, inclusive... Não, não, não. É o que eu falei aqui. Renato, não é isso não. Alguém que se acha oposição vai comprar a ação da Magazine Luiza, vai financiar a amiga pessoal de Dilma. Alguém aqui está defendendo financiar Dilma, financiar Lula. Alguém aqui, ninguém, porra, não tem nenhuma discussão aqui. Todo mundo concordou integralmente aqui. Não vi, porra, nada que a gente tivesse dito assim. Tipo, não tem. Só chegou e prestei muita atenção. Tem uma hora que eu estava ajeitando aqui, que eu olhei para baixo... Eu não acho que pode se parecer. Não, não. Não, Renato. Hein? O Renato. Não, não. Eu estou falando do chat, bicho. Não é você, não. Ô, Renato. Não é você, não. Estou falando do chat, bicho. Não é você, não. O chat está estimulando aqui, tentando criar um ambiente de contraponto. Até quando eu falei isso, o cara falou assim, não, se comentou é porque sentiu. Não, muito pelo contrário. Estou tentando passar para você que está no chat aí vivendo de estímulo de disputa que não existe, que esse não é o tom desse tipo de transmissão. Pelo contrário, eu dediquei algum tempo a isso para que você não fique como um bobo repetindo provocações idiotas aí no chat. Só isso. O cara do chat não entendeu. Não é que eu peguei pilha. Pelo contrário, você está perdendo seu tempo gastando energia e não vai carregar pilha nenhuma aqui. É só isso que eu estou tentando te passar. Mas você quer perder tempo porque é pedido de bobagem. Fique à vontade, velho. Tranquilo. Não é contigo não, Renato. É com o chat. Até quando eu recomei com o Paulão. Porra, Paulão, você tem que receber o Bitcoin aqui, não sei o que lá. Eu disse que eu também recebo o Pix, se você quiser me dar. A questão é que quanto mais canais para receber dinheiro e quanto mais canais para difundir a porra aqui, você está mais garantido, não é isso ou não? O custo é muito baixo, porra, de você aprender a botar um wallet ali, bota Pix em cima. Do mesmo jeito que tem um telegramzinho aqui, pode ter um outro no cantinho aqui de doação na Lightning. Porra, o custo disso aí é muito baixo. E é mais um canal, eu também recebo real. Eu recebo, como é, até lá da Venezuela, se você quiser me fazer um depósito e comer um da porra lá, zimbabuano, como é, recebo boliva, recebo peso. Qualquer dinheiro que você quiser me dar, eu recebo. Agora, quanto menos você receber, menos canais você tem que receber dinheiro, né? Mas é isso. É para comentar aí a última pauta. Lewandowski, o que vocês falaram é verdadeiro. A única coisa que faltou ser comentada é que Lewandowski é o único que nunca, zero, ele sempre votou a favor de Lula. Sempre votou pela inocência de Lula durante anos, né? Tipo assim, além de tudo isso que vocês falaram ser verdadeiro, tem a parte pessoal da porra, né? De ele mostrar que, mais uma vez, ele é diferente de Bolsonaro. Todo mundo que foi leal a Bolsonaro foi parar na cadeia, se fudeu, né? Isso. E todas as pessoas que foram leais até o fim de Lula ficaram livres e foram recompensados dezenas de vezes. É mentira o que eu estou dizendo aqui? Ele está, mais uma vez, provando que ele é um cara que faz questão de retribuir as pessoas que foram leais a ele. Porque tudo que vocês falaram aí tem várias outras pessoas que eles podiam ter metido, não é isso? Não tem vários caras que saíram do Supremo, vários caras do PT e tal. Agora, Lewandowski, além de ser o maior defensor da redução de... Como é o nome da política de pró-vagabundo ou de pró-direitos humanos? Como é? Reducionismo penal, fragmentarismo penal, não é isso? Minimalismo penal. Além dele ser o maior minimalista penal que já passou pela STF, ele foi o maior defensor e o maior, o cara mais leal à Lula. Esse aspecto aí não pode ser ignorado. E, em tese, desde que existe Constituição, desde que existe separação de poderes, se considera de que as pessoas que exercem um cargo e um poder não deveriam se excluir no outro, né? Inclusive, o PT criticou abertamente quando o Moro foi nomeado. Diz aí, tá vendo? Moro só fez o que fez pra mamar agora no Ministério da Justiça, não foi isso que eles disseram? Ah, eles fizeram pior. Eles não pegaram o juiz, não, eles pegaram o Ministro Supremo, não é isso? Hein? E aí,